Pai do Senhor, meus amados, e aí? Tudo na Santa Paz? É, o que eu tô fazendo muito cantor gospel aí não tem coragem de fazer. Sabe por que não tem coragem de fazer? Porque perderam as suas origens. Pastor Rogério Brito, mais conhecido como Pastor Nomingo, que chegou a mais de 376 milhões de pessoas vendo aí seus vídeos e milhões e milhões de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, eu dou graças ao Nosso Senhor Jesus porque eu não perdi a minha origem. Olha onde eu tô, não tenho vergonha de falar o quanto eu sou grato por Jesus, me dar o pão todos os dias, sou grato por Jesus me dar o alimento e não tenho vergonha de mostrar pra esse Brasil que eu ainda sento com a mesa pra fora do restaurante como a Marmitex, ó. Eu duvido você, ô cantorzinho, gospel, que se diz cristão. Eu faço um desafio pra você comer o Marmitex pra fora do restaurante e mostrar pra esse Brasil que os cristãos ainda trazem a sua origem, tá bom? Eu sei que o melhor dessa terra a gente tem que comer. Mas o que nós não podemos perder é a essência da humildade, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço do Pastor Rogério Brito, mais conhecido como Pastor Nomingo, que louva ao nome do Senhor Jesus. Fique na paz.